Olá, abençoado! Bora criar como está Peruíbe hoje em pleno domingão, com bastante sol. Hoje é dia 3, tá passando muito rápido, né, gente? Agora são exatamente meio-dia e 10, estou aqui no bairro Estela Mares, na rua Ceará. Vamos andar um pouquinho por aqui. E hoje Mozão tá aqui, pra quem tava... Cadê Mozão? Cadê Mozão? O Mozão tá aqui, Mozão estava pra São Paulo, gente. Então se acostume que eu vou andar de bicicleta também, tá? Não dá pra viver sempre grudado com o Mozão. Ele tem a família dele também, entendeu? Hoje tá um tempo muito gostoso, gente. Pra dar praia aí, pra quem gosta de curtir aí, tem os eventos aqui na cidade de Peruíbe, né? Vamos virar. Em vários locais, vamos. Vamos que essa rua aí nós já gravamos, na última vista. Mas sempre do lado de lá também, do lado do praia, do lado de lá. Estela Mares. Olha o galhinho cantando. Tem uma pracinha aqui, que ali é a Rua da Feira já. É a Rua da Feira de Quinta. É. Estela Mares. Uhul. Tempo limpinho. Hoje tá lindo. Tem nenhuma nuvem no céu. Aqui, gente, lembrando que aqui é o lado linha, tá bom? Do Estela Mares. Passando da Padrancheta pra lá vai ser o lado praia. Aqui, gente, tem a Feira de... Quinta. De Quinta. As casas não, mas não tem placa. Ah, mas aqui nessa rua tem um monte de casa vendo. Tudo caro. É. É essa rua... Não é essa não, Cabeçom? A de Feira de Quinta? Não é essa? Essa é a... É a outra do lado. Paralela. É Paralela. É virando aqui. Olha lá. Avenida Brasil, essa. É, aqui é Avenida Brasil Estela Mares. É essa virando aqui, gente, ó. Passar no meio, ó. Onde tem aqui, ó. Segurança. Quem não deve, passa aqui. Quem deve, não passa. Ainda é lá pra baixo, tá? Mais pra frente. Não é pra cá, não. A Feira de Quinta ali, ó. Na Avenida România, tá, gente? Não é Brasil, não. Ainda vai. Ihuuu. Oi, amor. Ele já tá aqui, senhor. Ele já é Avenida. Virar essa. Não vai passar por lá? É. Então vamos virar aqui. Vamos virar no essa. Certo. Vai sair no cemitério. Sai de trás. O cemitério antigo, o cemitério aqui, ó. Tá desativado. Vem na Deise. É. Oi. Corta, pode cortar. É bom, né, que o mozão hoje tá querendo cortar, gente. Eu quero conhecer o bairro. Porque ele vai direto pra praia, não dá pra conhecer nada. Olha essa casa aqui, top. Estilo americano. Olha. Mas você morar numa casa dessa aí, não tem nem muro. Fazer um muro assim, com dois blocos. Dá nem pra deixar uma cadeira, alguma coisa pra fora aqui. Olha essa aqui do lado. Eita. Bastante pé de cuca, olha. Pra mim, eu chamo esses negócios aqui de pé de cuca. Vocês conhecem como de castanha, né? Vocês falam de castanha. Mais um pouquinho dela. Pé de castanha. Pé de castanha. Ah, pra quem ficou falando, Vanessa, por que você não gravou mais o evento, gente? Eu não, nem fiquei lá. Ficou pouquinho. Eu só fui pra curiar se foi bastante gente ou não. Porque eu já nem gosto. Eu não gosto não, onde tem muita gente. Pior que assim, não tinha nem gente, na verdade. Tinha pouca gente. Um ou outro, mas eu não sou dessas. Você quer bem aproveitar o espaço, né, no meio da Feirinha Ripe. Olha lá, amor, já vai sair, já. Já, não, vai lá direto pra cá. O mozão já tá saindo. Você já fez um zigue-zague. Fez um zigue-zague pelo bairro. Pelo menos é pra vocês conhecerem um pouco. Lembrando que meu objetivo aqui, gente, é mostrar como que é Peruíbe, andando por aí. É... É que eu não sei pra onde o mozão tá indo, gente. Eu perco até o rumo que eu tava falando aqui. A praia? É. Então vamos. Já saindo aqui, rua Paraná. Logo, logo, eu já sei que você aí vai enjoar de... Porque até eu logo, logo vou enjoar do meu formato de vídeo. Só que eu não sou besta, porque eu não nasci ontem. Se eu mostrar tudo que tem de Peruíbe, vão turístico, não vai ter mais o que eu gravar. Então, tem que ir gravando aos poucos, uma coisa ou outra, senão não tem mais vídeo. Porque quando eu parar de postar de Peruíbe, ninguém vai assistir meus outros vídeos. Não vou dizer ninguém, porque tem uns ou outros que gostam do meu vlog. Sim. Só que aqui é mais focado pra Peruíbe, né? Então eu vou ficar me matando. Não. Quando eu tiver minhas férias que tá em breve, eu gravo mais coisas, mais pouquinho. E eu sei que vocês vão assistir. Gente, e vocês não tem pressa, né? Porque vocês não nasceram de um mês. Vocês esperam nove meses aí, um ou outro aí pra nascer. Só esperar mais um réu. Espera esse promete. É. Bom, se não chover. Porque se chover, gente, não esperem nada não pra eu ficar gravando. Porque minha última férias choveu praticamente o mês inteiro. Tem bastante gente. Eu acho, né? Eu não acho não. Porque ontem tinha bastante carro, mas não quer dizer que tinha bastante. Gente, gente. Tem mais carro do que gente. Eu não sei o que que acontece. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho. Porque já estamos na praia, né, gente? Depois então eu vou ver se eu passo na dona Marta pra falar com ela. Dona Marta. Dá pra ir até lá. É. De carro é rapidinho, né, gente? Na onde que em menos de dez minutos eu já estaria pra cá. Ó. Vamos parar um pouco, né, pra mostrar o mar. É do ônibus. Pronto, gente, chegamos aqui na praia. Essa aqui é bonita, esse quiosque aqui, ó. Tá se tato lá, né? Ó, hoje aqui já tá um pouquinho mais claro. Que onde tá aparecendo um café água. Olha que legal, aí. Argentinos vezes Brasil. Sua compra nos ajuda a viajar. Olha. Pix. O que que eu vi ali? Incêncio? Legal. Olha lá, gente. Vamos descer ali pra praia. Hoje vocês vão escutar um pouquinho do barulho da onda do mar. De pertinho. Que a pé é melhor pra mim descer até lá. Depois, meu amor, vamos lá ainda tentar passar lá no bairro Costão. A gente vai curiar um pouquinho ali. Rapidinho. Hoje temos de tudo aqui. É cachorro. Tem um relinho. É. Olha, gente. Um domingo tá bem gostosinho, né? Tá longo, pessoal. O cara de Totó brincando lá. Vamos chegar até ali. Olha, gente. Tá até bom hoje o dia. Olha. Deixa eu colocar um zoom aqui, ó. Tem pessoas aí. Tem alguém que já tira... Algumas crianças estão tirando férias. Já entrou de férias ou ainda não, né? Tem esse aqui, ó. Esse aqui é o pessoal. Eita, gente. Tem tantos bairros ainda pra você conhecer, hein? Deixa eu vir pra cá, senão eu vou filmar o que não deve. Se bem que se eu filmasse, vocês iam gostar, né? Só que não dá, não pode. Direitos autorais. Direitos autorais. Nossa, mas hoje a água tá tão longe. Só que, ó. Diferença. Se eu tivesse descido aqui a areia, a água tava numa cor da borra do café. Já hoje, não. Olha. A criança, ela tá... Hoje tá bem mais clarinho. Não vou conseguir molhar meu pé porque eu tô de sapatinho. É. Só que daí você vai conseguir escutar um pouco o barulho. Aquele lá se bonitizou, né? É. Rapaz. Aí, gente. Lembrando, gente, que eu ainda vou... Quando eu tiver um tempinho mais vago, me dedicar mais aos vídeos. Eu tô tentando trazer uns conteúdos de qualidade. Já comprei os... O fone aqui, ó. Que é anti-ruído. Anti-ruído, isso. Tem o esse, tem o outro. Porque se eu tivesse gravando sem esse fone aqui, vocês iam estar escutando só o barulho do vento. Ah, tem o gimbal que não deixa tremer, ó. Eu tô mexendo pra lá e pra cá, mas ele estabiliza. Certo? Aí tem um celular aqui. Até que é bom a imagem deles. Tem uma memória considerável. Agora só falta, gente, tempo. Tempo suficiente. Porque esse tempinho que eu tiro aqui nesse horário, antes de trabalhar todo dia, não é o suficiente pra mim gravar bairros mais longe, essas coisas. Que, assim, lembrando que minha carona é o mozão. O mozão também trabalha, gente. Tá limpinho, gelado. Tá gelado? Deu pra nadar? Ah, e fala com o povo aí, amor. Fala oi. Oi, meu povo. É oi, vida. Ah, oi. Oi, todos os inscritos. Estou de volta aqui em Peruíbe com a oncinha. E vamos que vamos gravando pra vocês. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, povo lindo. Mozão é vergonhoso. Olha os totó, que coisa mais linda. Totó pequeno e totó grandão, hein? Criançada. É os totó de rico. Vai, eles estão melhor que eu. Olha lá, foi entrar na água, gente. É criança, é totó. Ó. Foi tomar banho. Tá certo. Olha lá, pegou. Achou. Tem um monte de gente bonita aqui na praia, né, amor? É. Andando pra lá. Fala a verdade, os pessoal aqui, que é a terra da eterna juventude, né? Tem umas coroas aqui, uns coroas tão bonitos, gente. Estão mais saudáveis que nós. Dá de 10 a 0 a mim. Espero eu, quando chegar nessa idade, e o mozão também fique assim, né, amor? Top de linha. Pra isso temos que se cuidar, né? Fazer exercício, manter uma alimentação saudável. Senão eu nem chego nessa idade aí, que vocês têm aí, né? Tem uns aí que já é avó, já é avô, tataravô, e com a saúde de 10 a 0 de mim. Mas é isso aí, né? Que Deus dê bastante mais saúde aí, que continue sempre assim, disposto. Tem que vir aqui na parte da manhã, tem bastante pessoal caminhando. Tem, gente. Aqui tem bastante, a gente faz exercício. E o senhorzinho de 100 anos me passou. É bem capaz mesmo. É muito mais caminhando. De 100 anos te passou, viu? É, me passou. É. Ô, gente, essa aqui sou eu, tá? A Vanessa é um pouquinho doidinha. Ela fala pra eu ir demais no vídeo. Pessoalmente, conforme alguns já me conheceram, eu não sou nada disso que vocês pensam. Eu sou vergonhosa. Eu sou realmente um bicho do mato, pra vocês não ficarem pensando. Nossa, ela no vídeo é uma coisa. É, eu sou assim mesmo. No vídeo eu sou uma coisa. Pessoalmente, eu sou outra. Eu digo assim, que eu sou mais tímida ainda, tá? Porque eu sou a mesma coisa. Sou gordinha. A voz é a mesma coisa. Não muda nada. Às vezes, numa foto ou outra vai ter efeito. Então, claro que pessoalmente é outra coisa. Mas essa sou eu. O meu objetivo, vocês ficam me perguntando. Qual que é seu objetivo? Você fica gravando vídeo aqui em Peruíbe? Pra quê? Porque eu gosto. Eu gosto de morar onde... Ou, eu gosto de morar. Eu gosto de gravar a Peruíbe. Porque eu nasci aqui, né? Ou seja, 24 anos morando aqui em Peruíbe. Então, eu amo ele por demais. Mesmo tendo os defeitos como outra. Qualquer cidade, assim. Mas, ao pouquinho, vai se ajeitando. Tô com 24 anos. Tô perfeita, graças a Deus. Aqui, ó. Seguindo o caminho certo. Aí, vai de cada um, né? Seguir o seu caminho. E, pra mim, aqui é tudo de bom, gente. Eu não me vejo saindo aqui de Peruíbe, sabe? Ainda quero ter meu lugarzinho aqui. Pra chamar de meu. Por aí vai, né? Assim como você também tem essa vontade de morar pra cá. Que Deus te abençoe. Que você consiga também, né? Eu tô na luta. Você também aí vai dar tudo certo. O mozão tá assim já. Assim, bora que nós vai lá no... É. Então, gente. Eu vou finalizando aqui. Meus vídeos, ultimamente, tá sendo tudo corrido, né, gente? Porque eu tô sem tempo mesmo. Mas, eu sempre lembro de vocês, ó. Antes de trabalhar, eu tô sempre aqui lembrando de vocês. Pode tá chovendo, não chovendo. Tô aqui. Uma hora eu vou chegar no bairro que você quer. No ponto turístico que você quer. Talvez, quem saiba, eu consigo gravar esses hotéis. Se você aí for algum dono de hotel, de posada, de alguma coisa aqui em Peruíbe, que quer que eu grave, divulgue, entre em contato. Ou você conheça alguém, fala assim que eu vou lá gravar. Tô disposta a divulgar, sabe, gente? E eu não cobro nada, tá bom? Então, quem tiver interesse aí, realmente, tá? Não faz eu ir de besta pra chegar lá. Eu não tô sabendo de nada, não, tá? Então, só entrar aí em contato. Manda mensagem aí. Ou manda no Instagram, no Facebook. Que é meu telefone e não dá pra ficar passando, gente. É uma coisa bem íntima. Que não é todo mundo que vai me mandar coisas boas, tá? Que é assim como em qualquer coisa, manda bastante besteira. Então, não dá muito certo. E como eu já tô falando um monte de baboseira. E não é todo mundo que tá acostumado com a moça aqui falando na ureia, né? O dia inteiro. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe hoje. Amanhã e sempre. Eu fui, gente. Mas eu volto, se Deus quiser. E você, amor, vai falar o que pra eles? Tenha um bom dia e até a próxima. Bom dia ou boa tarde, gente? Que o moço não acabou de acordar. Ô, homem vergonhoso, hein? Era pra dar tchau ao seu cabelo. Dá tchau. É, tchau a todos. Isso, não caiu a boca, viu, gente? Tchau. Agora eu fui. Tchau.